Mas, mais do que isso, eu queria trazer aqui duas notícias rápidas, deputado Neto, breves, mas importantes, que a gente teve no dia de ontem. No dia de ontem, a gente teve a grata notícia de que o Brasil deixou de figurar no ranking dos piores países em vacinação infantil. A gente estava em sétimo lugar entre os países do mundo que mais não vacinavam as crianças. E eu não estou falando nem de vacina de Covid, eu estou falando de vacina comum, difteria, tétano e coqueluche. Por incrível que pareça, o Brasil, que sempre foi modelo de imunização para o mundo, durante o período do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, infelizmente, a gente passou a ser modelo de pior no mundo. E vejam só, só foi o Jair Bolsonaro deixar a presidência, a gente passar a ter um governo que cuida de nossas crianças, que o Brasil deixou essa triste situação. E a gente passou novamente até entre os países que mais vacinam as crianças. A gente tem muitos indicadores a melhorar, a gente não chega a 100% de nossas crianças. A gente tem aí aproximadamente 100 mil crianças que deixaram de ser imunizadas no ano passado, é um número muito grande. E a gente tem de zerar isso, alcançar os indicadores que já alcançamos no passado, mas é alviçareiro essa notícia. Por que, deputado Ariston, infelizmente, até com os áudios que foram vazados ontem, que o sigilo foi retirado deles, a gente nota que a presidência da República, à época, era ocupada quase por uma quadrilha, uma organização criminosa. Os áudios que foram vazados ontem envergonham qualquer república, qualquer republiqueta, porque o que se via era o presidente, que estava sendo gravado sem saber por um de seus auxiliares, utilizando as estruturas do Estado para proteger os crimes cometidos por seu filho. E disso a gente não pode achar que é o caminho regular, o caminho correto. O caminho correto, deputado Rodrigo Lago, na verdade, é a gente ter a farmácia popular bombando. Agora que completa 20 anos de existência, programa criado pelo governo Lula, o Ministério da Saúde passa a oferecer 95% dos medicamentos e insumos de forma gratuita. Então, remédio para colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite, vão poder ser retirados da farmácia popular, praticamente sem custo, em todo o país. Vai beneficiar pelo menos 3 milhões de usuários. A estimativa é que cada brasileiro economize até 400 reais por ano com essa nova política. Sabe o que é isso? É política pública voltada para o que mais importa, o bem-estar do nosso povo. Mais do que isso, 39 dos 41 itens de saúde que estão na farmácia popular, que está espalhada por todo o país, eles estão agora gratuitos. 70 milhões de brasileiros já foram beneficiados com a farmácia popular. E essa é uma vitória da saúde pública, uma vitória do Brasil, uma vitória do Brasil que olha para frente, que não precisa ficar fazendo reunião dentro do Palácio do Planalto para tentar omitir a prática de crime por filhos do Presidente da República. Eram essas palavras, Sr. Presidente. Obrigado.